Fala galera do YouTube, eu sou o Lizinho, vou trazer vocês aqui mais um vídeo do canal Eu vou trazer aqui mais um vídeo aqui de Minecraft tutorial aqui Vou te ensinar vocês aqui a como ficar bem pequenininho aqui no Minecraft Primeiramente você vai baixar um atos, na verdade não é um atos É um aplicativo né, no final do vídeo eu vou ensinar vocês a como instalar Primeiramente você clica aqui em jogar, depois de você ter baixado o addon Você vai aparecer lá em cima, é, importação do nome do addon, acho que é tn1.1, não sei Vai aparecer lá, depois você vem e clica no mundo que você quer aqui colocar Por exemplo, eu quero esse mundo aqui, você vem aqui em pacote comportamento Vai tá aqui ó, versão 1.1, a Steam Play Aí depois você vai começar vocês compreenderem, você vai clicar em ok Depois vai clicar novamente e no maisinho, pronto Aí você vem jogar, vai tá salvando o pacote recurso aí né Esperar salvar Pronto, depois salvar, você vai ver aqui como é que você tá tão pequenininho Você consegue nem enxergar o mundo Olha a carninha aqui ó, a carninha muito maior que eu tenho Vou pegar um, é, deixa eu ficar com uma espada aqui Também vou pegar um porco aqui, uma vaca Vou pegar uma, cadê uma vaca aqui? Pega um cavalo então Pega um cavalo, coloca aqui ó O cavalo tá muito maior que eu Muito maior Muito maior aqui ó Eu tô crescendo menos de um centímetro aqui no jogo né Então lá, agora vou aqui ensinar vocês a como instalar o joguinho aqui né Ó, a espada aqui tá doidinha Mas aqui, vamos lá, agora vou ensinar como, é, baixar Primeiramente vai precisar de um aplicativo que é o MCPE A O da OID vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês baixarem Você clica, você baixa e clica nele né Ok, você espera mais ou menos 10 ou 15 segundos pra entrar aí Aí você vai ficar na promoção de sete Procurar né Aí você procura aqui ó É, TINI Eu acho que é assim, eu esqueci o nome Tá, vou colocar um Quer dizer, tá escrito versão lá né Vou colocar V1.1 Vamos ver se vai aparecer Vou clicar aqui e tomar que aparece Só não me lembro o que que era depois Então assim, eu vou colocar um TINI aqui T Não me lembro o resto Deixa eu olhar aqui novamente Que que eu já até esqueci Que que tava escrito Aqui ó TINI Prey TINI Prey Você procura aqui TINI Prey Deixa eu ver que eu enxergo Aqui ó TINI 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 Vai aparecer o download completo Se não tá na internet Ou na Gromichome Ou vai aparecer uma propaganda Você volta aqui na setinha Aí você espera até aparecer o download completo Vai aparecer uma volta azul aqui né Que vai tá baixando Aí depois você vai aparecer o download completo Você clica novamente Vai aparecer as mensagens Você clica ok Espero entrar aqui né Aí pronto O meu falou fala não importar Porque eu já tenho né Mas os seus Não vai falar Porque Vocês não tem né Então Eu não vou fazer de novo Porque eu já tenho né Eu mostrei no início Que do vídeo é A como Colocar ele no jogo Então lá Vou dar Olha o tamanho do bloco Olha o pulo que a gente dá Olha eu voando Isso aqui É legal na sobrevivência né É maneiro o negócio de sobrevivência Eu acho que as vacas As vacas Os animais Ficam pisando em você E você vai perder um pouquinho Da vida É Que você é tão pequeno Mas vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa Deixa o seu like aí Vou dar uma meta aqui De 15 likes aqui Meta 15 likes aí Vão ajudar a chegar A 15 likes Eu sei que vocês conseguem Que eu tenho aí Mais de 270 inscritos Vamos lá Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o seu like E comenta se gostou ou não Então para o próximo vídeo Fui Fui Fui